Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos voltando aí para falar sobre imortalidade da alma e reencarnação segundo a doutrina espírita. No livro dos espíritos, nos deparamos com a ideia da sobrevivência do ser após a morte. Essa concepção nada tem de fantástica, pois ela é apoiada em uma ideia intuitiva, na força da razão e nas comunicações mediúnicas. A concepção dos seres inteligentes e sensíveis existirem apenas para pensar por um instante, conhecerem a dor e se extinguírem para sempre ao cabo de uma efêmera existência nos apresenta um quadro horrível e glacial. Pensemos um instante, se existe apenas uma vida que se acaba no túmulo, Por que então se importar em fazer o bem, dominar vícios e paixões e em perdoar? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades e esperanças? É por isso que o ser humano compreende que somente na ideia da imortalidade da alma está a compensação das misérias da vida terrena. Além da ideia da sobrevivência do ser após a morte, no Espiritismo é estudado o fenômeno da reencarnação. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que viveram. Muito bem, em que se apoia a ideia da reencarnação, parte-se de um fato evidente, a desigualdade das características e do desenvolvimento intelectual e moral. E é isso aí pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. E se gostou dele, deixe seu joinha. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.